Oi pessoal, bom dia. Os bastidores políticos de Limeira estão fervendo com a notícia que veio ontem do Planalto, a confirmação da vinda do presidente Michel Temer à Limeira no próximo sábado para inauguração, a entrega das chaves, na verdade, do residencial Rubina, tá? É isso mesmo, Nani. Bom dia, bom dia a todos. E o governador Geraldo Alckmin também deve comparecer a esse evento, então, junto ao presidente Michel Temer, que deve cumprir também uma agenda aqui na região de Limeira. Com a entrega também de outros conjuntos habitacionais em Americana, cidade vizinha, estará também em Limeira a previsão aí de entrega às 9h30 da manhã no sábado para as 900 famílias que finalmente estão vendo um desfecho nessa novela do residencial Rubi, né, Nani? É, mas nas redes sociais o assunto Rubi ficou para segundo plano, né? Já começou uma guerra aí em relação aos petistas, né, que estão aí criticando a vinda do presidente a Limeira, inclusive, Tayla, hoje haverá uma reunião, hoje à noite, com membros do PT para definir, né, se eles farão um protesto no sábado, enfim. Então, pode ser que essa visita do presidente aqui em Limeira renda muitas reportagens, a gente estará lá acompanhando. Bom, fim de ano já chegou, né, gente? E a gente vai falar sobre a programação de Natal que vai ocorrer na Praça Toledo Barros aqui em Limeira, né, tá? Exato. Começa no dia 7 a programação de Natal na Praça Toledo Barros com a decoração tradicional que já é feita pela Prefeitura nesse ano com uma parceria entre a CIL e a Secretaria da Cultura. Além da decoração de Natal, as luzes, a árvore de Natal na praça, haverá também uma programação de música no local todos os dias com bandas, orquestra, enfim, corais também que estarão cantando aí canções natalinas, tudo para atrair também o consumidor para o comércio da cidade. Bom, você não pode perder o Educadora Meio Dia, já já. Até lá. Até lá.